uma vibe muito alegre, descontraída, ou feliz, e de repente seu pai e sua mãe te dão um corte. Isso te assusta? Peraí, eu achei que eu era amado, que eu era amado incondicionalmente, uma fantasia que as pessoas têm. Na verdade, isso não acontece, né? Tem muitas mães que são mais madraças do que mães, né? E padrastos, pais também são mais padrastos, no sentido pejorativo da palavra, do que realmente amorosos, afetivos. Então, essa conexão lá atrás, na infância, muitas vezes gerou uma fragilidade que acompanha a vida toda. Porque, gente, nos primeiros anos da vida, da infância, são formadas nossas personalidades. Por isso que o ser humano, ele realmente precisa entender essa história de vida para mudar essa perspectiva de estrutura de personalidade que você adquiriu lá quando você era pequena. E aí, à medida que você entende isso também, numa psicoterapia tratando, você vai se sentindo mais seguro, mais fortalecido, mais confiante e consegue, pouco a pouco, se libertar nessa condição, né? do que, doutor, quando termino de comer, me dá fraqueza, sonolência, desânimo, faz parte da ansiedade ou não? Faz, não é? Gente, a ansiedade já tem picos aí durante o dia, principalmente de manhã, o cortisol está em ascensão. E quando você alimenta, também você pode estar aumentando o nível de cortisol e adrenalina no seu corpo, tá? E, claro, dependendo também de qual alimento você está comendo. Lembra que eu sempre falo aqui, tem vídeo no meu canal também, você evitar café, açúcar, glúteo. Então, é sempre importante você ter essa alimentação mais saudável, porque muitas vezes a alimentação que você está tendo impacta o seu organismo e que trazendo mais ansiedade mesmo. Isso pode acontecer, com certeza. Mas lembra, gente, não é grave. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal e aí se livra dos sintomas da ansiedade, né? Fabiana, eu só queria que tudo isso passasse. Ah, com certeza, né, Fabiana? Fui em três cardiologistas. Eu acho que é uma boa frase, eu só queria que tudo isso passasse. Com certeza, quem não queria, né, gente? Todo mundo que sobe de ansiedade queria estar livre disso. Agora, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. É um processo gradativo que você vai fazendo pouco a pouco, se libertando. E também de autoconhecimento, de auto-percepção, de busca de sabedoria, de equilíbrio. É uma jornada o tratamento da ansiedade. À medida que você entende isso como uma jornada que está fazendo só bem para você, por um lado, a ansiedade é um ponto que assusta, mas, por outro lado, ela pode ser considerada uma amiga mesmo, né? que está trazendo para você aí a oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de ficar mais equilibrado, mais em paz. Cansada de pagar caro em camiseta. Entrou aqui um som. E aí você pode... gradativamente se livrar da ansiedade com calma e com paciência, né? Agora, é claro, todo mundo quer ficar livre mesmo, com certeza, né? Eu estou vendo que, às vezes, o vídeo fica bom, não, né? Não é fácil, né, gente? Essa internet é danada, não está doido. Vamos lá, segui em frente. Voltei. Deixa eu desligar isso aqui, porque senão consome muita energia. Acho que é isso. Aline. Boa noite, doutor. Tá carinho. De fato, horríveis mesmo, né? Aline tem razão. Assim, uma coisa assombrosa e que assusta muitas pessoas mesmo. O que fazer? Primeiro é treinar a mente para entender que esses sintomas não são graves. É que eu estou trabalhando hoje com vocês, né? Existem várias ações para fazer. Mas, primeiro de tudo, gente, no tratamento da ansiedade, é diminuir e eliminar o medo dos sintomas. O que fazer para esses sintomas desaparecerem? Primeiro, entender como eles acontecem, o mecanismo da ansiedade. Entender quais são as causas, quais fatores estão gerando, esses tipos de sintomas. Geralmente, essas causas são psicológicas, são emocionais. Você está muito abalado. Por exemplo, eu estava conversando com um cliente, e ela falou o seguinte, ah, não sei por que eu fiquei com o taquio cardíaco, fiquei com falta de ar, o que aconteceu comigo? Não sei o que está acontecendo. Quando ela começou a falar, ela falou, ah, tá. Eu estava resolvendo um problema com a minha filha, numa viagem dela. Então, eu estava muito preocupado com o que podia acontecer. Estava conversando sobre aquele assunto, tentando resolver o problema dela. Aí eu tive a taquio cardíaco, falta de ar, até a asma também, outros sintomas também apareciam. E aí, depois que você está no processo de psicoterapia, você começa a entender. Você fala, ah, entendi. Eu estava tenso por causa daquilo, emocionalmente abalada, e aí os sintomas apareceram mesmo. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental, porque aí, nas próximas, você vai prestar atenção, ô, peraí, eu posso ter problemas, eu posso ter conflitos emocionais, e eu posso focar em soluções. Eu não preciso me desesperar, eu não preciso ter medo dos sintomas, porque eles não são graves. Porque eu tenho trabalhado com o Dr. Paulo aqui, nas lives, e tem falado que não é grave. Eu acredito no Dr. Paulo. É o primeiro passo importante, né? E aí, quando você vai entendendo isso, pouco a pouco, você vai se libertando, tá, Lino? Com calma, com paciência. E, claro, aplicando técnicas de meditação, de relaxamento, as atividades leves físicas também, alimentação saudável, conjunto de ações fitoterápicas. Tudo isso ajuda você a se livrar dos sintomas da ansiedade. Mas lembra, não é rápido, devagarinho, pouco a pouco, com paciência, com calma, você se liberta, tá bom? Vilmara, boa noite. Meu nome é Vilmara, tenho muito mal-estar na minha visão, na cabeça, pode ser ansiedade? Pode. Claro que é importante você fazer exames médicos para saber se não tem nenhuma outra doença orgânica. Não tendo, a ansiedade traz problemas na visão. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso no meu canal. e também dores na cabeça, mal-estar na visão, mal-estar na cabeça, dores aí, são sintomas comuns da ansiedade. Porque o nervo óptico está muito próximo do cérebro, o sangue vai para a cabeça com os hormônios de estresse, isso causa essa mudança mesmo, momentânea na visão. O importante é reforçar isso, é momentâneo. Quando você trata com a psicoterapia, você elimina a pressão psicológica, os sintomas melhoram, tá? Viviane Isidoro. Boa noite, doutor. Pode acontecer de ter crise de ansiedade de madrugada? Acordar com o coração acelerado, vômito e doze de cabeça? Já fiz todos os exames, não tenho nenhum problema de saúde. Com certeza, não é muito comum as pessoas com ansiedade terem sintomas muitas vezes à noite, de madrugada, quando estão dormindo, acordam com sintomas. Por quê? Você tem aquela expressão popular, meu sangue está fervendo, o dia inteiro, você tem os sintomas acontecendo aí, os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea circulando no corpo todo. E aí, quando está à noite, você não está fazendo nenhuma atividade, aparentemente está descansando, mas o corpo está ali ativado no modo ansiedade. Esse corpo ativado no modo ansiedade, ele vai ter um metabolismo muito acelerado. Então, mesmo que você esteja descansando, ele vai trazer sintomas muito fortes aí pra você. Por isso, é importante saber que não é grave de fazer as técnicas que a gente trabalha aqui pra você se livrar pouco a pouco e principalmente com a psicoterapia. Lembrar vocês mais uma vez, se você quiser agendar uma sessão online comigo, vim do contato aqui. Envie seu celular pra gente agendar uma sessão online e aí, com uma hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp. E aí, Obrigado.